Diferenças entre ir ao trabalho e ir à igreja. No trabalho, são cinco dias na semana e oito horas por dia. Na igreja, apenas um dia, o domingo e por duas ou três horas. No trabalho, procura ser pontual. Na igreja, chega-se atrasado sem nenhuma justificativa e constrangimento. E se alguém falar alguma coisa, chega em casa e ameaça que não vai voltar mais e diz que não tem que dar satisfação a ninguém. No trabalho, se está sentindo mal, vai mesmo assim. Na igreja, quando sente mal, não vai. Esquece que a alegria vem do Senhor. No trabalho, se chove, vai igualmente. Na igreja, se chove, não vai. Esquece que Deus é bom e é Ele quem dá chuva e sol sobre bons e maus. No trabalho, se está sem dinheiro, vai mesmo assim. Na igreja, se está sem dinheiro, não vai. Esquece que Deus é quem nos dá forças para trabalhar e prosperidade quando somos fiéis no pouco. No trabalho, se está doente, também vai. Na igreja, se está doente, é motivo para faltar. Esquece que o Senhor é quem tem poder para curar. No trabalho, procura fazer horas extras. Na igreja, não vê a hora de ir embora. Esquece das promessas, da fé e da esperança. No trabalho, procura se relacionar bem com os colegas. Na igreja, não tem muitos relacionamentos e alguns desafetos. Esquece que vamos viver eternamente com aqueles que estão na igreja e não com aqueles que estão no trabalho ou no mundo. No trabalho, se compromete e cumpre. Na igreja, vai sem compromisso e nem promete nada. Esquece de que já fez um compromisso entregando-se totalmente no dia do batismo. No trabalho, está sempre alerta. Na igreja, é capaz de dormir durante a mensagem da palavra de Deus. Esquece que muitas vezes não gosta do que faz no trabalho e que a igreja não é entretenimento. Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. No trabalho, trabalha duro. Na igreja, quando vai, não participa de nenhum ministério. Não esqueça que Deus te deu talentos e que você não deve enterrar. Se é fiel no pouco, será fiel no muito. No trabalho, você tem um salário no fim do mês. Na igreja, você tem a esperança da vida eterna. No trabalho, fazemos as coisas por dinheiro. Na igreja, porque Deus nos amou e nos deu seu filho. Se você dá o melhor para o teu chefe, deveria fazer, no mínimo, o mesmo por quem te ama e te salva. Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11, versículo 28 Se você vê a igreja como opcional, não se surpreenda quando seus filhos virem Deus, como desnecessário. Estrela é a igreja como opcional, não se surpreenda quando seus filhos virem Deus, que são afiliadas. Legenda Adriana Zanotto